Boa noite a todos, estamos aqui na casa do Roberto Ceresteiro, vamos fazer uma gravação para registrar esse momento do nosso sarau, começando a tomada aqui, nosso amigo Sorriso, a Alice, a Margareth, Roberto Ceresteiro, Francisco Araújo, o Eduardo de saxofone, uma moça que eu conheço como Maria Helena e o meu amigo Godoy, eu vou aparecer depois que eu vou lá tocar violão também. E o meu amigo Roberto Ceresteiro vai nos brindar à noite cantando A Deusa da Minha Rua. Da Minha Rua. Da Minha, da Minha Rua, Deusa da Minha Rua. Bom, vai para um pouquinho que eu vou passar aqui, porque a câmera agora fica na mão de um profissional. Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Vamos lá. Então, vamos lá. A Deusa da Minha Rua A Deusa da Minha Rua Temos momentos onde a dor costuma sempre agar, nos teus olhos eu suponho que o sol, adorando o sonho, vai claridade buscar. Temos que a minha Rua está sem graça, mas quando curar a praça, eu conto o que me segura. Temos que a minha Rua está sem graça, mas quando a dor está sem graça, eu conto o que me segura. Temos que a minha Rua está sem graça, eu conto o que me segura. Temos que a minha Rua está sem graça, eu conto o que me segura. Temos que a minha Rua está sem graça, eu conto o que me segura. Temos que a minha Rua está sem graça, eu conto o que me segura. E ela é nobre, não olha pela sua cara E ela é nobre, não olha pela sua cara E ela é nobre, não olha pela sua cara E ela é nobre, não olha pela sua cara E ela é nobre, não olha pela sua cara E ela é nobre, não olha pela sua cara E ela é nobre, não olha pela sua cara E ela é nobre, não olha pela sua cara Eu acho que é melhor dar uma pausa nela e começar de novo. Se não, depois eu volto.